E olha pessoal, hoje é o último dia de inscrições para o Enem 2019 e agora sim chegou aquele momento de intensificar ainda mais os estudos para essa avaliação que será realizada no mês de novembro. Aqui na região muitos alunos estão se preparando para a prova que serve como porta de entrada para muitas universidades públicas aqui do país. A Ana Beatriz teve nota acima de 700 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado. Na época a estudante era trainee, mas neste ano ela tem se dedicado ainda mais aos estudos, porque agora sim é para valer. Eu procuro sempre revisar os conteúdos estudados em sala, estudar um pouco a mais no sábado, no domingo e sempre revisando. O Enem é a porta de entrada para muitas universidades públicas do país que é o sonho de milhares de estudantes. A prova é realizada em dois dias e abrange os mais diversos assuntos. Nesta escola estadual de Arasatuba, os alunos conhecem as temáticas do exame logo cedo. A gente propõe sempre assim, trabalhar um semestre, trabalhar com todas as áreas do conhecimento, desenvolver as habilidades voltadas para o Enem dentro de todas as áreas. E aí tem um período que normalmente é no segundo semestre que nós optamos por focar mais na redação. O Enem tem o objetivo de avaliar todo o conhecimento do ensino médio, ou seja, tudo o que você aprendeu nos últimos três anos da escola. Nós estamos falando de disciplinas e conceitos que precisam ser vistos e revistos. Mas para não ficar em desvantagem a outros jovens é preciso mais que isso. O estudante tem de entender que o estudo é algo gradativo. O aluno que presta o Enem no primeiro, depois no segundo e então no terceiro, ele consegue ir vendo a progressão mesmo. O quanto ele acumulou até então, o que era uma avaliação adequada e como que ele pode se planejar a partir de então. Então eu sugiro que ele vá desde o primeiro ano se organizando. Esses alunos de uma outra escola em Arasatuba já entenderam o recado e têm se empenhado a cada dia para alcançar o objetivo. A gente está estudando bastante, com estudos diários, a gente procura estudar sempre a matéria dada no dia, que os professores passam. A gente está focando nos grandes vestibulares, no final do ano, principalmente no Enem. Antes eu saía praticamente todo fim de semana, agora eu dei uma parada. Estou estudando mais à tarde, eu sempre fico aqui à tarde para estudar, então está sendo uma rotina bem de estudo mesmo esse ano. É, sem dedicação e sem empenho não tem resultado, né? Por isso que as pessoas têm que começar a estudar, claro, muito antes. O Enem é um resumo de tudo que se aprende ao longo do ensino médio, então a dedicação ao longo dos três anos é sempre importantíssima. Claro, nessa reta final, é aquele momento de começar a rever os conceitos, começar a fazer simulados de provas anteriores, para você já pegar o ritmo, o estilo da prova e, claro, buscar um resultado positivo. Por quê? Depois, com a nota do Enem, você consegue, então, buscar uma vaga nas universidades públicas aqui do país e algumas universidades particulares usam a nota do Enem como forma também de desconto no valor das mensalidades. Vamos reforçar, então, pessoal, o prazo para o estudante se inscrever termina hoje. Nesse ano, a taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser paga até o dia 23 de maio em agências bancárias, casas lotéricas e correios. Então, você se inscreve hoje, pega o boleto e tem esses dias a mais para fazer o pagamento. O link para a inscrição, todos os detalhes da prova, enfim, estão lá no nosso portal de notícias. É só você acessar sbtinterior.com.